Você é a primeira pessoa viva que falou de tantas coisas que eu li sobre e agora eu estou meio inquieta. Eu quero avançar nisso, se você quiser, e eu sei que isso é a minha mente. Eu nem sequer. A minha experiência atual tem sido que eu não tenho sido capaz de apreciar, de receber a vida aqui hoje. Eu tenho estado ansiosa para avançar, para experimentar a vida, mas parece que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não pareço poder sustentar isso. Agora, vamos olhar para isso como uma analogia. Você está vivendo numa certa prisão, vamos dizer, há um forte à sua volta. Inicialmente, se a parede for grande o suficiente, tudo parece estar bem. Sim. Digamos que seja uma terra de 20 hectares, grande muro, você viveu somente nesse lugar o tempo todo. Você se sentia bem, mas de repente você olha para cima e o pássaro parece estar indo além de 20 hectares. O vento parece soprar além de 20 hectares. Há algo dentro de você que entra na loucura. As pessoas que estão ao seu redor, que fingem ser sãs, todas lhe dizem, pare com essa bobagem, apenas faça o que você tem que fazer aqui. Não tenha sonhos tão extravagantes, sabe? Não estão lhe dizendo as chamadas pessoas sábias do mundo. Eles estão sempre lhe dizendo. Mas você não pode suprimir isso. Se você suprimir, você vai sofrer. Se isso não encontrar expressão, você vai sofrer. Mas se isso procurar expressão, você vai sofrer ainda mais. Um buscador sofre muito mais que os outros porque agora ele sabe a dor da ignorância. A maioria das pessoas no mundo não conhecem a dor da ignorância. Se você não conhece a dor da ignorância, você não tem nenhum real desejo dentro de você, não é? Você é do tipo, se você comer uma pizza, você é feliz. Eu não estou dizendo que você não deve aproveitar a sua pizza. É apenas que, se você comer uma pizza, você pensa que a vida está realizada. Agora você continua sem conhecer a dor da ignorância. Você pensa que comendo, dormindo ou cedendo a esse prazer ou aquele prazer, a vida é completa. Você continua não conhecendo a dor da ignorância. A dor da ignorância deve lhe rasgar ao meio. Então, o desejo de conhecer se torna intenso. Se o desejo de conhecer se torna intenso, isto é só um momento. A razão pela qual parece estar tão distante é, é simplesmente porque o desejo necessário não chegou. É apenas um liga e desliga do desejo e, consequentemente, um liga e desliga da experiência. Se o desejo se torna tão intenso que até o conhecer, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo respirar. Se se tornar assim, em apenas um momento você saberá. Porque o que você está procurando, não está sentado na montanha ou flutuando nas nuvens, está dentro de você. Você sabe, Jesus lhe disse, embora ele tenha feito o seu marketing inicial sobre levar você ao reino de Deus, no momento em que as pessoas se reuniram, ele se virou e disse que o reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está em algum lugar, não me interessa ir lá, isso tudo bem. Se estiver dentro de você e você deixar passar, é uma tragédia, não é? Não é? Se está em algum lugar no céu, eu não quero ir lá, eu estou feliz em Ohio. Isso é diferente. Mas se está dentro de você e você deixa passar, isso é uma verdadeira tragédia, não é? Nesse momento, essa é a tragédia. Está bem aqui e as pessoas estão perdendo. Houve uma época, quando pela primeira vez cheguei a isso, se eu só olhasse para as pessoas, eu desabava em lágrimas. Só de ver o que elas estavam perdendo. Bem aqui, eu estou explodindo em êxtase. As pessoas estão andando com rostos compridos. E isso está lá nelas também, eu posso ver. Mas elas seguem totalmente inconscientes disso. Eu apenas chorava. Se eu olhasse para as pessoas, as lágrimas vinham. Agora eu amadureci, eu só rio delas. Porque não há outra maneira de lidar com a vida. Então, uma das maneiras é... Agora há um muro, você pula e cai, você terá um vislumbre do lado de fora. Existem muitos métodos de pular. Nós podemos fazer você pular e fazer você ter um vislumbre disso. O vislumbre lhe é mostrado porque isso não é o fim dele. Isso é inspiração. Se você não tem um vislumbre, então você não tem um impulso para mantê-lo crescendo, não é? A mente se torna sem esperança. Ou talvez não haja nada além disso. Talvez isso seja tudo o que existe no fim das contas. Comer, dormir, reproduzir, morrer, o que mais existe. Isso é tudo o que há na vida. Você vai tentar se convencer. Então, um pequeno vislumbre lhe é dado. Para que agora... De repente, tudo aqui fica obsoleto. Você quer saber algo de lá? Vislumbrar é apenas uma inspiração para lhe dar o impulso necessário para continuar com a vida. Para continuar com a procura e a busca. Agora, pular e olhar para além do muro. Foi bom em um certo momento. Após algum tempo, isso se torna frustrante, porque é apenas um momento olhando e caindo novamente. Então, o que precisamos fazer? Agora, pular não é bom o suficiente. Nós precisamos construir uma escada, não é? Eu sempre descrevo yoga como uma escada para o divino. Porque agora você está aprendendo a construir uma escada. A CIDADE NO BRASIL